Música Na última quarta-feira, Vanderlei e Márcia receberam ilustres convidados para uma noite de requinte e glamour, a reinauguração da Simoneto. A loja foi aberta para que todos desfrutassem do que há de melhor no conceito de móveis planejados em Sorriso e região. Nós chegamos a Sorriso há quase nove anos atrás pensando em oferecer para o público sorrisense solução em móveis planejados, seja do escritório, a casa completa, um simples banheiro. Então a gente atende toda a gama de móveis planejados, a gente consegue atender o cliente aqui. E além disso a gente tenta fomentar cada vez mais a empresa para que ela venha trazer resultado para a cidade também. Hoje a gente está com 60 colaboradores, então isso a gente entende que é uma participação hoje na economia local também, entendeu? Então isso para nós traz muito orgulho e nos deixa de ter vontade de lutar cada vez mais para que a empresa cresça também e se desenvolva da forma que está acontecendo. Entre os mais de 60 colaboradores, Silvana, responsável pelo comercial da loja, frisou a atenção dada aos clientes do início ao fim de cada projeto. Nova Simoneto com essa grande estrutura, essa nova estrutura, veio para agregar, para atender todos os tipos de clientes. Uma equipe altamente treinada, a nossa linha de montagem tem crescido muito para a gente atender todas as obras e fazer uma finalização perfeita. Do começo do atendimento até a linha de montagem, a gente entregar a obra perfeita, realizar o sonho do nosso cliente. Vanessa afirma que a equipe está capacitada e pronta para prestar atendimento premium a todos os clientes. Toda a Simoneto está altamente treinada para atender sorriso e região. Nós temos uma equipe que está todo dia buscando novidades, características que tragam um diferencial para sorriso. Realizando sonhos do início ao fim da obra. Com toda certeza, nós idealizamos juntamente com o cliente desde o início e gostamos de entregar uma execução conforme o projeto inicial. Arquiteto e parceira da loja, Maristela comenta sobre a confiança na qualidade e nos serviços prestados pela Simoneto. Para mim é uma segurança muito grande a questão da qualidade da entrega e dos prazos. Várias obras a gente já fez junto, nós fizemos juntos. Quando a gente tinha um prazo muito curto de tempo, uma responsabilidade muito grande com o nosso cliente e deu tudo certo. Então, quando o meu cliente fecha aqui, para mim é uma segurança de que eles estão em boas mãos. E eu consigo dividir essa responsabilidade que geralmente fica tudo em cargo do arquiteto. E aqui é mais tranquilo para mim. Aqui, o Vanderlei, a Márcia, a Silvânia, a Alice, o Keverson, todos que me atendem, eles compartilham comigo. Eles pegam o cliente, o meu cliente, para eles também. Então, a gente divide todo esse sonho, divide toda essa responsabilidade. E é sempre uma gratificação muito grande e uma tranquilidade muito grande quando meus clientes fecham aqui com eles. Além do showroom, a noite incluiu um coquetel para clientes, parceiros e convidados. Música, comida e bebida de altíssima qualidade. Tudo à altura do que a Simoneto tem para oferecer. Música, comida e bebida de altíssima qualidade.